...enigma criado pelo Powerpoint Gameplay, e quem conseguir zerar esse enigma, ganha uma chave para ser o administrador do servidor dele. Ele fala para não usarmos quebrador de senha, esse enigma vai ser difícil. Ok, nossa é tão bom quando a gente passa a senha, abre a senha, coloca o Powerpoint e fui. Próximo enigma! Quando abre essa fase, aparece. Não tem nada aqui. Ok, então, filho do enigma, tchau, até mais! Isso aí, tem um grande espaço em branco, e uma grande barra. O que acontece é que eu amei a tacar do ar. Então é, eu tenho uma coisa aqui. Nossa, é mesmo? Quando olha para isso, tem um bocado de símbolos, e aparece a pergunta, o que é isso? Bom, é óbvio que é Wing Ding, tá na cara. Eu então coloquei isso na senha só para ver, mas é óbvio que não seria. Ok, fui ver as imagens com o tradutor de Wing Ding, mas é muita preguiça. Eu lancei um site que deu Deltarune Thales. Ok, abre a senha, coloca e foi. Próximo enigma! Ok, abriu nossa fase, aparece. Bussola. Não é bussola, é bússola. Ok, mas todo mundo erra, até eu mesmo errei na chamada da fase. Mas, vamos continuar. Depois, um nome nível 6, com Excel. Abrindo a bússola, aparece Siga em Ordem. E aparece um monte de letras e números que não fazem o menor sentido. Tipo, AS2, DD44, C32. Ok, calma. Abrindo o nível 6, aparece uma mensagem de erro, que não foi possível localizar o item. Xiii! Depois de 5 minutos pensando no que fazer, eu copiei o nível 6 e coloquei na área de trabalho. E foi! Legal! Aí aparece. Coloque as coordenadas onde está escrito A1. Ok. Copia AS2, cola e aparece a letra B. Copia o C33, aparece o O. Copia XFC208, aparece L. Copia DD44, aparece A. Copia C32, aparece C. Copia Min60, aparece H. Copia AAA, aparece A. E o nome, R-stegno, I. Copia, juntando as letras, forma BOLACHA. Abracinha, coloca BOLACHA. E foi! Próximo Enigma! Por causa disso que eu amo BOLACHA. Então abre essa fase e aparece. PORQUE A INTERNET, CAIO LOGO A. Ok, calma! Então código CESAR, que muda as letras para outras. Fui abrir a internet, mas... PORQUE A INTERNET CAIO LOGO AGORA? AGORA QUE EU IRII DECIFRAR O Código CESAR! Ok, então a gente vai decifrar a momento. Então pulei uma letra por vez. C, I, F, R, A, D, E, C, E, D, A, R. Peraí, que diferente deza? Uau, eu consegui decifrar a mão, eu mesmo! Abra as minhas coloque e foi! Próximo Enigma! Essa fase, eu fiquei uns 10 minutos nela. Primeiro é só um desenho com estito palito soltando pipa. E ampliando, dava pra ver que tinha algum código mostre ali. Tinha alguma coisa ali. Será? Então, abrindo o PowerPoint, abrindo... Abrindo o PowerPoint, ampliando e tentando clarear, eu consegui decifrar isso. Não me levou a lugar nenhum. Um monte de código japonês, eu, hein? Ok, indo de novo pra imagem, eu olhei pra ver as cores de vermelho, verde e marrom. Olhando para a cabeça do Shiki, tem uma seta bugada pra cima. Segundo ela, vai ao sol com o nome Tereza. Eu já tinha visto isso antes, mas não liguei, pois estava vendo muito fácil da minha cara. Ok, abri a senha e coloque só pra ver e... Não foi. Brincando foi sim. Próximo Enigma! Abrindo essa fase, aparecem os números 3, 9, 4, 1, 4, 5. E a dica alfabeto, que os números são legais às letras. A é igual a 1, B é igual a 2, C é igual a 3, D é igual a 4, E é igual a 5, F é igual a 6, G é igual a 7, e etc. Segundo essa mesma ordem, temos que o 3 é C, o 9 é o I, o 4 é o D, o 1 é o A, o 4 é o D de novo, o 5 é o E. Juntando tudo, vira cidade. Abre o Enigma, coloca e... Foi! Próximo Enigma! Na verdade, agora é só um vídeo, porque edita, demora pra caramba. E o eu trabalho sozinho, então, demora mais ainda. E se vocês estão gostando, então deixe o like aí, comentem aí, e eu vou trazer depois aí a fase 10 para o próximo episódio, galera. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e valeu!